Tiroflex apagado, revólver engatilhado Na caça de um favelado, trabalhador ou do tráfico Não importa, eles cortam, correto ou vida torta Dão a volta e metem os pés na porta Foja e vira um crime perfeito O culpado foi o sujeito que acordou cedo Pra trampar o tinteiro, pedreiro sumiu no meio da neblina Quem mandou ter melanina, foi sem sorte, fim da vida Nossa polícia assassina, que é campeã em chacina Mata, dissolve, joga na mata, não precisa nem de maca Ninguém acha, esculacha, mete a pistola na cara Carai, se seu trampo é uma merda, por que descontra na gente? Sou dado de chumbo, ineficiente, desfere os peitos na frente Quem tiver presente, parei de criança ou adolescente Idoso, doente, minha gente carente, cagote que nem vem Desculpa do inocente, se batem de frente, morri felizmente Fazer o que? Não tem chance, mesma coisa de antes Lavam as ruas de sangue, PM, rota GCM Não passam de meras gangues Valeu, escana, ale, eu deixo sangue na falha Mas veja ele servir, é uma mentira ilustrada Promessa não cumprida, não protege, ao contrário Chega aqui, faz chacina e fica em punhos, otários Então foda-se, eu vou falar sim Pro meu povo assim, não esconda-se Então mova-se e responda-me Quer ser livre? É, então chega aí Não confio na polícia, raça do caralho O diabo veste farda, serviço do estado E se for preto, tá ferrado, irmão, se liga a ele Eu vou dizer... Otário fadado, sei pa onde cê foder É monótono saber que amigo meu está de luto Porque teve parentes, te assinado por um puto Que se esconde atrás da autoridade de polícia E mesmo assim também acaba Sangrando na avenida Não importa quanto tempo passa Quem entra ou quem está Corporação de sem caráter E ainda te digo mais Se sente orgulhoso com filme tendencioso Ilegitima o extermínio Constante do meu povo Pré-requisito no roteiro É favelado de morteiro Mas me explica que os preto nunca foi no estrangeiro Era pra polícia produzir um clima amistoso Não, a fábrica vitalícia para a produção de corpo Me diz qual a diferença do massacre do Carandiru Pra centenas de vítimas mortas sem motivo algum Quero andar em paz na quebrada onde eu cresci Tô separado pela barca consultando o hipocrim Quantos Mário José, quantos Rodney King Quantas Cláudia Ferreira na perifem desiste Oprimidos por eles que se dizem corretos Genocidas, traírias que pisam em nós como insetos A polícia no quilombo, ela nunca é efetiva Só se for pra chacinar trabalhador bebendo pinga 58 mil mortos, segundo suas pesquisas Sendo que 90% nem era membro de quadrilha Os outros 10% que saem da blizzard de armura Viram duas quadras erradas e tá em uma área insegura O meu bairro com a Jorni revestida de Kevila Infelizmente não segurou os meus disparos de AK O justo era o herdeiro, o escravizador do meu parente Engrossaram as estatísticas de baleado pelos agentes Pelos soldados, pelos tenentes e aspira pelos cabos Que atira pra testar o armamento do estado E cada negligenciado conhecesse a própria história Era menos de nós presos emburrecendo em escola Absorvendo o ensino que passaram pros meus pais Pra no futuro se tornarem analfabetos funcionais Não confio na polícia, raça do caralho O diabo veste farda, serviço do estado E se for preto tá ferrado, irmão se liga aí Eu vou dizer Botaram os fatados, eu sei pra onde cê foder Sem generalizar é a liberdade de expressão A cada policial bom desbatalhando a corrupção No Romão Gomes não fica preso, que abusa da autoridade O honesto que denuncia é ripado, sem piedade Tem que se omitir convivendo com esses canalha Do contrário, não volta no fim do dia pra casa Não tô fazendo apologia, mas tem que ser denunciado O meu não é 286, o seu que é peculato Faz tudo que não deve ainda Ganha medalha na minha letra, essa é anistia Só tem a minha raiva, faz uma bela combinação Pra produção desse inferno, a sua ponto 40 O artigo 350, nunca vou com a minha cara Só porque eu me visto assim na madrugada Espera a brecha pra poder atirar em mim Foda-se, a estrela de Davi não é mais alvo pro abate Hoje em dia é a pele escura, vestimento é tatuagem Foi a polícia, foi a polícia Aqueles filhos da puta de farda cinza